Não, eu não quero mais carona, eu não quero, eu vou ficar por aqui mesmo, eu encontrei ali meus amigos, louco, não sai nem dirigir Invadi o estúdio do Dudu e olha o que eu achei aberto, o GTA, e eu vou tentar jogar, não deve ser tão difícil, por que que tá saindo sangue aqui? O que que tá acontecendo aqui que tem sangue? Cadê a pessoa, gente? Por que que todo mundo é igual aqui? Eu quero mudar isso, como é que faz pra mudar isso? Não posso ser igual a todo mundo, vamos apertar aqui os botões, o que que será, deve mudar aqui, não, como faz isso, meu Deus, alguém me ajuda? Como eu mudo? Não, eu não quero me suicidar O que que é isso aqui? Como é que eu faço, gente? Papai Noel, não, eu não quero Feminina, aqui Aê Então eu vou dar um rolê aqui Como faz isso? Ai, meu Deus Como eu faço isso? Por que que tem um carro voando? O que que tá acontecendo aqui? O que que eu faço? Vou apertar de novo aqui Ó, consegui Eu não sou loira, mas ok Vou pegar esse carro aqui de alguém Como é que entra no carro? Como é que entra no carro? Ai, meu Deus, como é que entra no carro? Eu não sei entrar no carro Vou procurar um carro pra mim O que que eu quero aqui? Vamos ver O que que eu quero de carro? Quero um Opala Vamos pegar um Opala aqui Ai, meu Deus Caiu em cima de mim Será que eu morri? O que que será que aconteceu? Ah, já tô dentro? Ah, legal Só eu não sei andar pro carro Mas isso é um detalhe, gente Fechar aqui Por que que tem um tio indo de carona? Não Eu não vou te dar carona Sai Por que que esse tio não sai daqui? Sai Não Meu Deus Será que ele quer roubar o meu carro? Sai de cima do meu carro, cara Saiu Acho que eu matei ele Faz mal Tem vários iguais lá Ai Não Vamos embora daqui Vamos procurar um lugar pra ir Onde eu vou? Consegui chegar na praia Ai, meu Deus Tá rolando um tiroteio aqui Eu não sei de nada Pra que você tá nervoso? Vamos conversar O que que aconteceu? Como é que tu conseguiu uma moto tão rápido? Como é que ele fez isso? Bom Vamos ver quem tá aqui Cadê a festa? Não tem festa? Achei que tivesse uma festa aqui Aqui, ó Aqui tem gente O que que é isso aqui? O que que é O que que é isso aqui? O que que o Coringa tá fazendo aqui? Ah, meu Deus Vou pegar uma carona Como é que faz pra pegar uma carona? Dá uma carona Não Não queria dar um soco em você Desculpa Volta aqui Dá uma carona Onde ele vai? Dá uma carona Ninguém dá carona aqui Ninguém Vamos embora Vamos embora Pra onde a gente vai? Vamos lá na Lá no movimento Vamos Meu Deus Esse cara não sai dirigir Eu vou morrer Não, eu não quero mais carona Eu não quero Eu vou ficar por aqui mesmo Eu encontrei ali meus amigos Louco Não sai nem dirigir Eu não vou andar com esse cara Vou a pé mesmo Vamos ver o que que tem aqui Não, obrigado Não vou querer carona não Cadê as pessoas? Ah lá Tem gente, ó Vamos lá Cadê? Ó, tem um som aqui As pessoas aqui não cuidam Meu Deus O que que você tá fazendo? Seu louco Vamos pegar Ó, essa música é legal Vamos pegar um carro aqui Vamos pegar um carro Que carro é esse? Não, eu não quero Aqui, vamos ver Vamos mudar Aí, ó Vou pegar É, essa cor ficou melhorzinha Vamos pegar aqui Para Para de criar carro Ó, tem até um som Vambora Vambora daqui Vamos sair da praia Como é que sai da praia? Eu vou por aqui mesmo Ai meu Deus Não é assim Como é que sai? Não precisa correr Eu não vou atropelar você Eu sei dirigir Ah, não precisava daquela porta ali mesmo Ai, não vou conseguir Sai daqui Ai Aê Aê O que é isso?